Mais B10 é Carro B10 e Carro B10 é Carro Forte Veículos. Bom dia, Ted. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Preparamos grandes ofertas para vocês essa semana. Confiram. Muito bem. Olha só a primeira super oferta aqui na Carro Forte Veículos. Nós temos no pátio da loja para você este Fiat Ponte Cente 1.6 2012 por R$ 27.900. Apenas R$ 27.900. O preço já é bacana. Agora, se você preferir, você pode vir para a loja e dar zero de entrada. Você nem vai meter a mão no bolso agora e pagar parcelinhas de R$ 8,96. R$ 8,96 na parcela. R$ 8,96 de parcela. É para tirar do pátio. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Voinha G1.0. Este é um Comfort Line 2015 por R$ 34.000. Apenas R$ 34.500. Agora, olha só. Este Honda Fit X. Este é a câmbio automático bancos em couro. R$ 2.016 é o ano. Este por apenas R$ 58.900. Só R$ 58.900. Olha, gente. O preço dele de mercado gira em torno de R$ 63.000 a R$ 64.000. E aqui na Carroforte Veículos está numa mega promoção para você mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Renault Clio Sedan. Este é com ar-condicionado. É um 2007. Neste você vai dar zero de entrada. Nem mexe no escorpião que está no bolso. E paga parcelas de R$ 496.000. R$ 496.000 na parcela. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Carroforte Veículos, este Fiat Paliovescente. 1.6, 2014 é o ano. Este, você que vai trabalhar no aplicativo. Você que trabalha como Uber. Você que trabalha no aplicativo. Este aqui. Olha só o cálculo. Você vai dar zero de entrada. E vai pagar parcelas diárias de apenas R$ 40.000. É isto mesmo, né? O cálculo aqui dá R$ 40.000 por dia para tirar este veículo do pátio com zero de entrada, Ted. É isto mesmo, Fábio. Duas corridas, você paga o seu carro. O resto é seu. Corra para a Carroforte agora mesmo e confira as nossas ofertas. Vem para a Carroforte Veículos. Afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem para a Carroforte.